Sinaliza, vai pra Bipuda e começou! Esse parque é em 2022, tem em prata! Já encostou no camisa número 80, deixou cair, recuperou, vai tentar ir pelo lado direito, cortou pelo meio Deu uma apagada, cortou o lado direito, cortou o lado esquerdo E agora, 5 pés, cortou o alívio! Fazer o que acontece, né? Lá veio um quarto é bem aqui, entrega a bola para a corrida, amanhã sai lá, cortou pelo lado direito Agora o camisa é 14, saiu de 2, de 3, de 4, já foi mesmo a primeira decida e um pouco mais Também pra vocês saberem quais esportes maravilhosos Lá veio o Canter, de primeira pra 10, entregou a bola para mais uma corrida pelo lado esquerdo Já tem um monte de deletados atrás, quedou o titular no erro Lá veio o Marquinhos, entregou para mais uma jogada terrestre Usou um chifre, o Riquetto conseguiu ali a primeira decida e mais um pouquinho Foi usando as pernas, usando as pernas Em 2015 começou a sua história no full best Lá veio o Marquinhos, entregou mais uma vez para a jogada terrestre pelo lado esquerdo Não é o Riquetto mais, o Caminho colocou no último Caminho, que vai chegar para o Riquetto mais Lá veio o Canter, 2 para 3, entregou a bola para mais uma corrida Foi pelo meio, ninguém para ele finalmente foi pra Criado Vamos ver se conseguiu Lá veio o Canter, entregou a bola para mais uma corrida Camisa 21, Raje, não vai muito longe Camisa 21, ele chegou para o Riquetto mais Lá vem o Marquinhos, entregou a bola para mais uma corrida, é o Cagliadinho que vai pelo meio, encontrando ele mais uma vez um gol. Lá vem o Cunters, terceira para cinco. Agora ele está procurando um alvo, não encontrou ninguém. Pressionado, soltou e passe! 47 jardes. 47 jardes, será que ele tem pena para isso? Solvando e muda! Nada feito! O meu Deus não pretende deixar. Faz um passo ali e vale! Pergunta para oito, não, para seis. Lá vem o Mouradinho, faz um passo pela lateral esquerda. A defesa do Cunters vem em cima do lance. Vá para oito, não, para oito! Vá para oito, não, para oito! O meu Deus não quer, não! O meu Deus não quer, não! O meu Deus não quer! Por uma falsa história. Aplausos Aplausos Se o Diego Aplausos Aplausos Mais uma vez para o lado esquerdo, ele vai acontecer uma jogada que é importante para o time do rosto da capital polista. O Camicanto é planeado. E aí, topou, topou de preso. O Camicanto! O Camicanto, que aí começa na linha de 20. É o chute. Foi tranquilo, foi suado. Quatro anos de jogada do Corinthians. Gola morta, ou seja... Procura alguém? Não. Mais uma corrida pelo relo. Merda, certo! Lá vem então o Cânders, no segundo para 10. Mais uma corrida pelo lado esquerdo. É o time do Caramba! É o Marquinhos. Procura no alvo. Tem tempo no bote. Peso, passe, passe. Nossa, sem rara de Cotacabã! Falha no ataque. Teve um chute. Mais ou menos. Opa, bola viva. É de que pegar. Tá varrindo tudo. Por muito bom aí. O que é ver do Corinthians. Trocou o quarterback do Corinthians. Daqui a pouco eu trago. E a criança entregou a bola, soltou o fundo inteiro. Não recuperou ele. É um capítulo franco, na verdade. Eu falei o quarterback errado. Lá vem o Corinthians. E o Corinthians está com o jogador 0-11 em campo. Lá vem o campo. O que é que é que o Bocchi fez o passe? Passe completo ali. Uma filha. Lá vem o Chihol. No comando do Franco. E pegou a bola para o Bocchi. Não foi derrubada na esquerda. Saiu o primeiro. E o segundo ele não saiu. Lá vem o Chihol. O Franco no comando. E pegou a bola para a comida. Não foi derrubada na sua própria pele. Ele foi aí no meio do campo. E com o qual ele tem a presença. Não se sabia que ele entrou de qualquer jeito. A divisão deu. Entregou a bola para a comida mais uma vez. Saiu do primeiro. O cabelo é 14. Tem que usar o capacete ali. E o comando. Tem tempo para o Bocchi. Chega na DM. Passou. Não tem ninguém. Se cobrou para a comida mais nada. Conseguiu avançar ali com as suas pés. Terceiro para a Bucci. Alves. Tem tempo. Soltou o braço. O chute foi apaixonado. O chute foi apaixonável. Mas está indo para a frente. Se importa. A bola. É quem tem barulho. Parou no campo de defesa do Sting. Mesmo assim vai começar a bater. É o Franco. Aliás. Não é o Franco não. É o Camisa Zero. Está com a bola. Procurando alguém. Fazer o passe. Tem falta na jogada. Camisa 4. O Florente é segunda para a crise. Quer dizer, primeira para a crise. Pela vez o Zauê entregou a bola para a comida. Saiu no primeiro. No segundo. O Florente é segunda para a crise. Jogou o quarterback mais uma vez. Agora é o Camisa número 7. Quase foi sacar o Zanel do Pinheiro. Saiu no segundo. Mas no terceiro. O Florente não sai. Soltou a bola. Vamos ver aí. Bola recuperada pelo Camisa. Aí vamos aí. Deu o Reino é pelo nome do Caio. Nobre o Canter. Deu o bola para a corrida. Bola corrida. Um inside. Vamos ali. Quase na primeira descida. O Camisa. Deu o V. Uma segunda para a crise. Olha o Canter. Deu o bola para a corrida. Mais uma vez. Pela direito. Foi quase. O Camisa. Ponto aí. Seu pescador, gente. Eu já falei. Lá viu o Canter. Mais uma vez. Uma corrida para o lado direito. Tomou o contato. Saiu. O Camisa do Chico. Bateado. Por 11 anos de viagem. Aqui. No estádio. Chutou. Ih, não vai não. Ali. Aí foi na base da fé mesmo. É o futebol americano. Ou então é o futebol. Futebol do Melegó. Lá viu o Corinthians. É o QBK. Fazer o Cruzeiro. Passou o lateral. Passou o trezeiro. Primeiro. Segundo. Cheio do churrasco. Tá bom. Lá vem de Rôles. Segunda. Uma excelente corrida. Pelo meio. Finalmente. Está criado. Vamos ver. Isso é o primeiro descida. Lá vem de Rôles. Entregou a bola para a corrida. Não. O próprio Portebec. O Corinthians. Primeira para 10. Lá vem de Cauê. Tem tempo no foco. Procurando alguém. Fez o passe. O passe é longo. Nada feito. Não. Fletado pelo Camisa. Não. Lá vem o Corinthians. Segunda para 10. Dois minutos. Tentando da partida. Procurando alguém. Trocou o Portebec. Fez uma graçola ali. Saiu do pé. Está criado. Está criado. Está criado. Está criado. E aí? O Corinthians. Contra o nome. Os lula todos. Os lula todos. Então, o Corinthians. Primeiro para a ADC. Ainda tem tempo no alto ódio. Procurando alguém pra alguém. O passe é muito longe. E o terceiro cabo. O Romano está na partida. É da Capitão. É da Capitão. É da Capitão. É da Capitão. Aí o inimigo capitão. Aí tem um jogamento que mevim. Ele vai morrer. No primeiro tempo. É do primeiro tempo. É do primeiro tempo. É do primeiro tempo. É do primeiro tempo. Lá vem o Kierkegaard, e começou o terceiro, quarto, Corinthians percebendo a bola, a bola ainda tá viva, ninguém vai pegar não Kierkegaard Ih, que ruim, pegou, correndo pro lado esquerdo, lotearam, correndo pro lado esquerdo de uma tricota na jogada O avião Corinthians, primeira pra 10, o quarterback ainda não vi quem era, é o Camisa 15, o quinto quarterback O avião Corinthians em movimento, primeiro pra 10, o Kierkegaard não queria jeito, aconteceu e sempre veio alto Quase, o Kierkegaard saiu primeiro, ainda tem tempo, quase, 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 nada Nada, não fez nada Isso é determinado, passou o DL, vamos pro olho agora, hein Vai levar o papel, não tem ninguém, saiu no primeiro, olha O que é? O sizin차 começar Que tipo-se-coce, parte-no- outra še, vai levar o Engineer Tô com o Alves fazendo o papel lateral, nada é feito Lá viu o Corinthians, não tem ninguém, vai ser sacado, não vai resolver na própria terra, mas tudo o que tiveram, soltou a bola ali, a porta, Lá viu o Corinthians, primeira para trás, pegou a bola para a primeira corrida para o meio, parou ali mais uma vez na outra camisa, o quarterback do Cursas é uma quinta, e zé perfeito, procura alguém, tem muito tempo para o ponto, passe, foi com o pé, patado do Corinthians, é o Chilichão que a primeira vez, entregou a bola para a corrida pelo lado esquerdo, o gol, zerou o tempo, a defesa do Chilichão, não pretende deixar de passar, entregou a bola para a corrida para o Corinthians, O chute é... Lá vem o Banha, o chute é... chute de bola, mano... é o Banha também chuta? A bola foi, a bola foi, a bola foi, trabalhou gente, foi a bola diva, recuperou o título e o levantamento do braço, mas recuperou a bola. Entregou a bola para convidar o rádio camisa 21, pessoas que estão em 14, 2 e 6, 2 e 8. É o gol, é porque tem pessoas que vão apoderar e eu posso. Então um raio de cinco geradas de finalidade, que nem a descida para o Bencâter. Isso é bom para essa corrida, mas uma vez mais 21, que foi pelo meio, foi impedido pelo próprio Correio de Equipe, mas eu também, mais uma vez, o gol, 12 correntes, desenvolvimento 1-0. Temos frutos. O avião, o Quartelé, o Quartelé foi muito baixo, mas foi a corrida do outro, o Quartelé foi muito baixo, mas pegou a bola para o novo, tem muito tempo no bote, e aí meu filho soltou a bola para o 27. Foi um ritmo de ousadia e alegria, terceiro que foi conquistado na partida, é o Manha, nada feito, batendo a mão do jogador do Corinthians, pegou a bola, está retornando, o gol,usta, o quarto do inimigo, o equipe do Corinthians, o campeão do Corinthians, e tem um roque, o no chique, vai, Corinthians, vai, naoceira, vai, naoceira, vai, naoceira, vai, naoceira, vai, naoceira, e aoceira, vai, naoceira, Primeira para 10, Corinthians, e o robinete do movimento, entregou a bola, JOHNINA, no número 15, e não, vai, longe, é mais tarde, O Camisa 15, que é o Emanuel, tá no seu nome, faz o passe, o passe é quase incompleto, tinha uma marcação dupla do Carvalho. Vamos ver essa. Lá de Corinthians, terceira para a 12, foi direto para o EMS, que é uma corrida pelo lado esquerdo. Lá longe do Regalador. Lá longe do Regalador, atraso de jogo, cinco já de cerveja, de arrepia ali no isopor. Temos para ir em campo, o chute não foi tão bom assim. A bola vai saindo ali pela lateral. Uma primeira para a 10. Entregou a bola para a corrida, a corrida pelo menos, atraso de dois, de três, de quatro, do quinto que ele foi espeado. Então lá vem o Cary Cunters. Segunda. Entregou a bola para a corrida. Até o narrador perdeu a bola, agora que foi bem. O Cary Cunters, primeiro para a 10. Já na linha de 28. Entregou a bola para a corrida, a corrida pelo meio. Nada feito ali. O Cary Cunters jogando. Cary Cunters, soltou a bola. Recupera o Coranida. A ligação da ponte. Grava o Coranida. Está gostando. A tromba. A gente fica a luz. Liga, a bola. Liga, a bola. Deve ser a bola, a torcida, a torcida, a torcida, a torcida, a torcida, o Cary Cunters. Então, estou errado. Aí, estou ouvindo. Se põe, se põe, se põe, se põe, se põe, se põe, se põe. Se põe, se põe, se põe. Se põe, se põe. Ou seja, vamos começar na linha de 20. Cunters, primeiro para a 10. Entregou a bola para a corrida. É o jogo forte do Cary Cunters. É o jogo terrestre. Entregou a bola para mais uma corrida. Foi pelo bem. Saiu do primeiro. No segundo, é o tomão teco. Primeiro para os dois comandados. Quei canto. Primeiro para a 10. Recebeu a bola. Entregou para a corrida também mais uma vez. Agora, todo dia em teco ali. Adulto-estim, 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 adulto-estim. Entregou a bola mais uma vez para a corrida para o lado direito, para o esquerdo. E o lado direito. É uma terceira pesquisa complicada. Procura no alto. Faz o passe. Passe completo. Aqui é o que nem tem as pregas em tampas. Snap feito. Chute muito bem feito também. É o primeiro que está respondendo. Fechou a bola caída de que pegar. E... Ele conseguiu recuperar, mas... Viu a bolsa de Corinthians. Veio como a bola de pedaço esquerdo. Saindo para o primeiro. Quero um rolazinho de empregador. E o segundo de 4, 5, 5, 5. E o centro. Bota lá no mercado. Quem dizia a primeira altura perder a bola. Vamos ver ali. O Wallace. Lá vem este rolo. O Wallace tem muito tempo. É do passe. Esquecido. Lá vem o Rafael. Entregou a bola para a corrida. Está aliado ali para a cabeça. Sem potência. Rafael orientando seus comandados. É uma terceira pesquisa importante para a equipe de roxo. Fala para o primeiro lateral. O Wallace tem muito tempo. Sorte para se feito. A defesa. O Wallace pegou a bola para a corrida. O Wallace tem muito cuidado. O Wallace tem muito cuidado. A defesa é imbuído. Soltou a bola. Entregou para a corrida. Não. Entregou para a corrida. O Wallace tem muito tempo. A primeira descida. O Wallace tem muito tempo. E aí, meu filho, o Zé foi feito pela corrida, passou, conseguiu a primeira descida, mas a defesa do Corinthians chegou chegando. O João Moura, o Zé foi feito por favor do meio, não tem ninguém para parar, só bom para pegar também nada. É o jogo pegando fogo, jogou para cá, né, só de 14 a 6, mas já garante o aviador, portanto, corrida para o meio. O ZPL 2022, é o Marquinhos pedindo a bola, tem o Zé que pegou a bola para a corrida para o lado esquerdo da Jovem, não conseguiu alcançar. Jogo, jogo muito bonito de Sifio, honestamente falando, tem o Bisqueco, o perfeito, o chute também pegou, mas o chute foi para fora. Jogo, em Jundiaí, muito obrigado a todos os transformados da Val Coríntia, vai ser sacado ou não, pelo passe, o passe, o passe, o passe, o passe. Obrigado.